Esse é o console portátil Aya Nellware, e uma das maiores vantagens dele e de outros PCs portáteis é que você não necessariamente precisa dele na sua mão pra jogar. Se você conectar ele num dock, você pode usar ele como console de mesa ou mesmo como um desktop pra trabalho, por exemplo. E pra fazer isso que você tá vendo na tela agora, tudo que você precisa de um PC portátil, hoje eu tô usando o Aya Nellware, também vai precisar de um dock. Eu tô usando esse da School & Co, tem no AliExpress, tô deixando o link dele aqui embaixo. Ótima qualidade de construção, pode também ser usado no Switch. Esse meu PC portátil encaixa perfeitamente nesse pino USB-C que fica bem aqui. Ele tem algumas entradas USB ali atrás, HDMI e uma entrada de energia USB-C. Além dele, eu também recomendo alguns periféricos. Eu tô usando esse teclado que também tem no AliExpress, o link tá aqui embaixo. Ele é super baratinho e eu uso ele exclusivamente com Aya Nellware. Ele é bem fino, tem todas as teclas que eu preciso, ele também tem um trackpad ali embaixo. E talvez a parte mais importante é que ele tem uma luz RGB com várias opções de cores. Eu uso ele pra jogar alguns jogos que não tem suporte a gamepad, como por exemplo Age of Mythology. Mas pra alguns jogos de tiro, é muito melhor você usar um mouse. Nesse caso eu recomendo esse mouse da Razer, também acho que é o mais barato deles. Custou em torno de 180 reais, mais ou menos. E pra qualidade da marca, eu acho que foi um ótimo negócio. E claro que eu não podia deixar de falar o gamepad que eu tô usando. Esse é o Apex 3, da marca FlyDigi. Eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui na descrição, mas a qualidade é excepcional. Ele conecta no console via Bluetooth ou conexão a rádio. Ele tem um dongle USB que eu encaixo na parte de trás do dock. A minha parte predileta desse gamepad é que o botão de gatilho tem um motor ali dentro. Parecido com aqueles de Playstation 5. Então quando eu dou tiro, isso acontece. Talvez seja só eu, mas eu acho isso muito maneiro. E por último, mas não menos importante, você precisa de um carregador potente pra carregar tudo isso. Eu uso esse carregador da Covol. Eles têm uma loja oficial no AliExpress. A qualidade da marca é impressionante. Esse daqui especificamente tem 140 watts. Eu normalmente uso ele pra carregar o meu MacBook, mas ele é perfeito pro setup de hoje, então é ele que eu vou usar. E é claro, um bom cabo USB-C ou USB-C pra conectar esse carregador no dock. Uma vez que tiver tudo conectado, é só eu encaixar o meu console no dock. E pronto, o seu monitor, ou no caso de hoje minha televisão, já reconhece tudo de primeira. Abrir o jogo que você quiser e começar a curtir. Eu fiz aqui alguns testes de jogos que eu tô jogando recentemente. O primeiro deles foi o GTA. E a experiência foi absolutamente perfeita. Era como se eu tivesse um Playstation 3 ou Playstation 4 aqui no meu quarto. Não senti nenhum tipo de slowdown. O jogo tava fluido. Consegui passar algumas missões. Inclusive, era pra esse vídeo ter saído mais cedo, mas eu perdi aqui algumas horas jogando GTA. E essa performance que vocês estão vendo na tela agora, não precisei de nenhum ajuste. Foi só baixar o jogo dentro da Steam, abrir e começar a jogar. Eu também joguei um pouco de Metal Gear 5, que eu comecei a jogar ontem. Eu ainda não peguei muito jeito do jogo, tô meio perdido. Mas a experiência de poder jogar na televisão, deitado na cama, com um gamepad na mão, foi espetacular. Essa é a versão da Steam, mas jogando assim na televisão, a sensação que eu tinha era como se eu tivesse um console de mesa. E quem acompanha aqui o canal deve saber que eu não tenho nenhum Playstation 4, não tenho nenhum Xbox. E cada dia que passa, eu sinto que eu não preciso mais. Com esse setup, eu já tenho um ótimo console de mesa. Dentro da Steam, eu tenho quase 200 jogos. Sem contar que os jogos na Steam tem muito mais promoção, é muito mais barato você colecionar jogos ali dentro, do que comprar jogos dentro da PSN ou da loja do Xbox. E um último teste que eu fiz foi o Age of Mythology. Um jogo que marcou minha adolescência. E esse jogo específico, ele não tem suporte a gamepad. Foi aí que aquele teclado que eu mostrei antes entrou em ação. Eu comecei ali a primeira campanha e consegui progredir usando somente o teclado. Como ele já tem um trackpad embutido, era ele que eu usava. E esse teclado, apesar dele ter luz RGB, com a luz apagada, a bateria dele dura mais de 50 horas. Quer dizer que eu posso jogar em alguns dias sem me preocupar. Aqui dentro eu testei jogos, mas você também poderia usar o Photoshop, programa de edição de vídeo, Excel, responder e-mail. Ele é um computador, a sua imaginação é o limite. E muito em breve, o meu setup de computadores vai ser substituído por um PC portátil. Disso eu tenho certeza. Eu acho incrível como por 20, 30 anos a gente só teve dois modos de computador. O Desktop e o Notebook. E agora tá surgindo esse novo formato. O PC portátil. Me conta aqui nos comentários outras possibilidades que você enxerga nesse setup. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e em mim, e como sempre, eu volto no instante. Eu Legenda por Sônia Ruberti